A Catedral do Coração O 2020 já foi, já era. Na verdade, não. Até agora estamos no sétimo mês do ano e nós, com o Dia da Palavra, temos um presente de Deus. A riqueza da nossa Arquidiocese de Londrina na reunião dos grupos bíblicos de reflexão. Que grandeza para a nossa Igreja Particular de Londrina podermos aprofundar a Palavra de Deus nas nossas igrejas domésticas, especialmente todas as primeiras quintas-feiras do mês, com o Dia da Palavra. Hoje é dia 3 de julho, dia de São Tomé. Impressionante, ah? Muitos de nós, como Tomé, até não ver, não cremos. Mas hoje o salto qualitativo na fé está pautado pela riqueza e pela grandeza da Palavra do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos cantar todos juntos essa belíssima melodia que diz Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lampada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lampada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. A Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lampada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. a Tua Palavra é lâmpada para o meu caminho. A Tua Palavra é lâmpada para o meu caminho. A Tua Palavra, Senhor, nos ajuda a dissipar todas as trevas. A Tua Palavra fortalece os nossos corações. A Tua Palavra desdobra para nós o mistério inefável da presença do Vosso Filho no meio de nós. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender e a discernir a grandeza da Tua Palavra. Hoje nós temos nada mais e nada menos que um novo presente dentro da lista dos profetas. Se chama o profeta Oseias. É um dos profetas menores. Eu tenho que verdadeiramente revelar um segredo para você, meu irmão e minha irmã. Oseias é o meu xodó. Eu tinha 21 anos quando estava ingressando ao primeiro ano de teologia no Seminário Maior de Bogotá, na Colômbia, quando começamos a estudar os profetas. O grande mestre, o grande professor, o padre Gabriel, apresentou-nos todo o elenco de profetas maiores e profetas menores. E durante dois anos nós estudaríamos este elenco. Quatro semestres inteirinhos estudando os profetas. No final, cada um deveria escolher um profeta. Pois bem, lá fui eu, Oseias. Meu Deus, que grandeza de profeta. Que figura de profeta. Quando a gente entra na experiência de Oseias, a gente se sente verdadeiramente resgatado no amor de Deus. Assim como Amós, Oseias tem uma particularidade. Se encontra no meio de uma grande crise. Aliás, todos os profetas aparecem sempre no meio de grandes crises. Mas a crise de Oseias é o amor. É saber-se amado. E é saber que o amor de Deus tem diversos matices, mas chega única e exclusivamente a um ponto. Somos escolhidos por Deus. Assim que Salomão morreu, Israel se dividiu em dois reinos. Uma única capital, mas uma capital devastada pelo ódio, pelo rancor, pelo egoísmo. E Oseias vai restaurar elementos belíssimos. Hoje, nós somos presenteados com o capítulo 2. Até nós poderíamos fazer toda a leitura do capítulo 2. Mas o texto que nos propõe é Oseias 2, 1, 3. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Feche seus olhos e deixe que a palavra entre no seu coração. O Senhor vai falar. Os filhos de Israel serão tão numerosos como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. Em lugar de se lhes dizer, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e de Israel se reunirão, constituirão para si um único chefe e transbordarão de seu território. Porque será grande o dia de Israel. Vossos irmãos serão chamados a mim e vossas irmãs Ruama. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Três versículos verdadeiramente surpreendentes. Três versículos de uma densidade única. A primeira imagem, o oceano. O oceano. Impressionante, hein? Essa é a primeira imagem. Um oceano que se estende. Um oceano que se abre. Um oceano que se dá a conhecer. Quem já esteve no mar, percebe, parecia como se esse infinito se estendesse de maneira quase, quase que insuportável aos nossos olhos. Mas antes do mar, nos vemos a praia. Só que por baixo dessa praia, também estão todas as areias que formam o conjunto daquele oceano. Quem poderia contar as areias do oceano? Quem? Quem poderia dizer qual é a sua quantidade, a sua medida? Algo verdadeiramente impossível. Não existem elementos que possam dizer a medida das areias são estas ou aquelas. Não. O oceano é imenso, mas as suas areias são incontáveis. assim é o grupo dos filhos de Deus. Assim, diz o profeta, é o sinal visível daquela presença de Deus no meio do seu povo. O importante não é a quantidade das areias. Não. O importante é que essas areias fazem parte do grande conjunto. não nos preocupemos tanto com a quantidade, preocupemos-nos com o conjunto em geral. Depois, o profeta fala de uma certa divisão, liamã, um nome bem particular, não? Há uma divisão de grupos. É impressionante perceber como nos dividimos com tanta facilidade. e doloroso cria uma dor profunda no meio do coração do profeta ver que Israel está dividida. Quais são as divisões mais visíveis no seio da nossa igreja? Serão aqueles grupos que chamam de liberais e conservadores? Penso que não. Serão aqueles que propõem A e aqueles que propõem B? Também não são. A pior das divisões é não ter todos um olhar dirigido para o mesmo Deus. Um só Senhor, diz o profeta. Israel perceberá que mesmo os do Sul como os do Norte têm um único Senhor. Israel gozará de uma alegria impressionante porque a unidade voltará aos seus corações. Os amigos serão chamados amigos e as amigas serão chamadas de amigas. E então poderemos todos formar um único povo incontável como as areias do oceano. Uma das coisas que mais me dói na nossa igreja de Londrina para falarmos de nós mesmos são as divisões que às vezes eu causo e você também causa. É doloroso digo mais uma vez quando você percebe que alguns grupos se isolam se afastam de toda a pastoral do conjunto da arquidiocese. Já vocês pensaram e imaginaram que um dia todos nós como arquidiocese de Londrina fizéssemos uma única Páscoa. Todos juntos, todos os movimentos, todos os setores, todas as paróquias. Nunca veríamos nem sequer no moringão da cidade. Não haveria paróquia que nos pudesse conter porque seríamos numerosos como as areias do oceano. A nossa experiência de comunhão tem que se sustentar muito mais no olhar o único Deus verdadeiro. Quando nós olhamos para os nossos deusinhos, quando nós olhamos para os nossos movimentinhos, quando nós olhamos para as nossas mínimas fronteiras, a comunidade não cresce. E então o profeta dirá com dor que tristeza são incontáveis como as areias do oceano, mas não se sentem amigos e amigas. Oseias vai conclamar por um único amor, Deus. Oseias vai se deixar seduzir pelo único amor, Deus. Oseias vai estabelecer a única aliança as núpcias com Deus, ao ponto de carregar na sua experiência profética uma única e grande experiência. quando estamos unidos a Deus, a aliança não se rompe. Nada consegue romper essa aliança de união. Neste mês de julho, trabalhemos nos nossos grupos, trabalhemos nos nossos movimentos, trabalhemos nos nossos serviços, trabalhemos na nossa catedral do coração para sermos cada vez mais um povo incontável como as areias do oceano, um povo capaz não de fazer um grupão, não, um povo capaz de ser povo do único Deus verdadeiro. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair tentação, mas livrai-nos do mal. O Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a Virgem Santa, Mãe da Evangelização, Nossa Senhora de Aparecida, abençoe sua família, abençoe o seu grupo de reflexão, abençoe todo o trabalho que você desenvolve pela evangelização na igreja. Um grande abraço, até o próximo mês, bom e santo mês de julho. Amém. Amém. Amém.